Com a chegada de novos modelos para brigar na categoria de motos Big Trail até mil cilindradas, é interessante fazer um comparativo entre as concorrentes para prever o comportamento do mercado antes da Yamaha Tener S700 entrar na disputa. Assim como todas são praticamente equivalentes em componentes e recursos tecnológicos, vamos focar nas principais diferenças que são o peso, a potência e o preço das versões topo de linha de cada concorrente. Isso porque, como qualquer um sabe, a relação peso-potência influencia diretamente no desempenho da moto, ao passo que o preço determina o custo-benefício do modelo. Desse modo, com relação ao peso, a F900 é a mais pesada do segmento, pesando absurdos 246 kg, sendo mais pesada que algumas versões da R1300GS que pesam 237 kg, um fato chocante que praticamente acaba com o duplo propósito do modelo. Já as outras três concorrentes são bem equilibradas, pois a Suzuki Vestron 800 pesa 230 kg, seguida de perto pela Triumph Tiger 900 com 228 kg e a Ducati Desert X com 223 kg. Sobre a potência, o modelo da Suzuki possui 84 cavalos de potência, sendo a mais fraca da categoria. Entretanto, a moto da BMW tem somente 90 cavalos e possui a pior relação peso-potência de todas, por ser a bigorna do segmento com uma proporção de quase 3 para 1. Isso é assustador em uma categoria tão competitiva, tornando a alemã uma total discrepância entre os modelos comparados. Por outro lado, a Tiger 900 e a Desert X são as mais potentes, possuindo 108 e 110 cavalos respectivamente, sendo ambas 20% mais potentes que Suzuki e BMW. Não obstante, ao compararmos os preços, é preciso considerar que estes podem variar de um local para outro. Logo, vamos somente considerar que a Vestron 800 é de longe a moto mais barata de todas com um custo-benefício bem próximo ao da Tiger 900, sendo que esta possui, incontestavelmente, o melhor custo-benefício da categoria. Por sua vez, a Desert X é a mais cara de todas, seguida de perto pela F900, tornando a BMW o pior custo-benefício do segmento. Talvez esses números possam explicar o enorme sucesso da Triumph Tiger 900 no ano de 2024, uma vez que está liderando a categoria de uma forma hegemônica nunca vista antes, conforme demonstram os dados da Fena Brav. Para os amantes das duas rodas, resta observar de perto a competição nesse segmento, principalmente depois que a tão aguardada japonesa entrar nessa disputa em 2025. Gostou? Confira nossas outras postagens e ajude a fortalecer o motociclismo. Siga, curta, comente, compartilhe. Salve!